Aí tu foi, passou o corte inteiro, sobreviveu. Teve algum momento que tu pensou, cara, eu vou pedir pra sair? Sim. Cara, imagina assim, ó. Eu sou lutador de jiu-jitsu. Eu nunca... Ah, eu queria. Eu sou lutador de jiu-jitsu. Então, eu nunca imaginei que eu fosse ter problema de claustrofobia. Né? Eu não tinha. Depois, mas parece que no curso, rapaz, desenvolveu um negócio, eu não sei. A gente tem uma etapa do curso do corte, que é no CTO, do bombeiro, ali do DF. E esse CTO lá, cara, é bacana. É o centro de estrenamento operacional lá do bombeiro. E lá tem umas, tipo umas manilhas, cara, subterrâneas, né? E aí você entra na manilha e vai. É um labirinto subterrâneo. E a manilha, são essas manilhas de esgoto mesmo, de águas fluviais, entendeu? E aí você entra, mal dá pra você ficar engateando, assim, de quatro apoio. Meu irmão começou a me dar uma claustrofobia. E a gente entrou, primeira vez que a gente entrou, foi no escuro. E aí foi de noite, aí botam a venda nos teus olhos, né? Aí você entra e o cara da minha frente, né? Um dos que estavam na minha frente, o 05, era meio parrudo. E não era muito rápido, muito sagaz. Eu falei, cara, o 05 vai estar lá e eu não vou conseguir dar ré, porque aí o 08 vai estar também, meu irmão. Aí eu falei, isso não vai dar certo. E aí daqui a pouco eles botam a mangueira de água, porque assim, ó, esse labirinto chega em alguns momentos que você sai dessa manilha e você cai numa manilha. Tu tá na manilha, na horizontal. Aí você sai da manilha e cai numa manilha vertical, cheia de água. E lá o instrutor começa a te dar caldo. Só que quando eu entrei na manilha, aí eles botam aquelas mangueiras de água de bombeiro e começam a botar água lá dentro e a água vai subindo. Aí, meu irmão, tu acha que tu vai ficar submerso, tu vai morrer, né? Cara, eu falei, agora eu vou morrer. Aí eu falei, 05, 06 vão pra frente. Aí eu fiquei segurando. Falei, 08, segura aí, meu irmão. Vou esperar ver onde é que os 05 e 06 vão sair ali, porque se eles entalarem lá, a gente não... Meu amigo, eu sei que eu acho que eu só não pedi pra sair, porque não ia adiantar de nada, tava lá no meio. Se eu gritasse também, eu desisto, eu desisto. Aí eu falei, ah, meu irmão, continua até tu sair. Aí eu falei, pô, agora nem, entendeu? Eu sou obrigado. É, porque eu era muito cru. Aí quando bateu esse pânico, só que aí eu sustentei. Chegou próximo, só que eu falei, não, meu irmão, aí tu pensa na família, aí tu pensa tudo que tu fez pra tu estar ali, aí tu pensa na canga que tu vendia aqui no sol de 40 graus, aí tu pensa... Meu irmão, não, eu não vou desistir. Aí também é aquilo, depois que tu supera, tem uma superação dessa, aí te levanta o moral, aí tu vai pra uma boa parte do curso, moral lá em cima. Tu fala, tá vendo? Superei, superei. Aí daqui a pouco te dão uma rasteira, aí tu entra em evidência, aí, pô, te dão uma carga, te dão uma carga. Tu sustenta... Cara, quando você tomar uma dura no curso, que tu entrou em evidência, você tem que sustentar até o outro entrar em evidência. Então vamos supor, pô, tu não conseguiu fazer o exercício lá, a etapa é bem feito. Meu irmão, tu vai tomar muito calor, vai ser... Daqui a pouco o outro faz a mesma coisa, também tem um outro... Aí saem de você e vai pra cima do próximo. Então é só você sustentar. Faz a apneia, sustenta e continua. Aguarda que depois do outro vai entrar a evidência. Pô, no curso do BOP também, o xerife, cara, ele pediu pra sair porque ele perdeu a chave lá de um alojamento onde ficava o equipamento. É óbvio que não foi só por conta disso, mas ele vinha tomando carga, vinha tomando carga. Aí a gente tinha que... Aí o instrutor, ó, vai lá no alojamento lá pra pegar os equipamentos, não sei o quê. Aí ele, cadê a chave? Cadê a chave? Aí o turno procurando, procurando. Aí daqui a pouco, pessoal, esquece, pode deixar, vou... Aí ele já chegou lá no instrutor, né? Antes de falar que tinha perdido a chave, ele falou, instrutor, eu desisto. Aí o... Tem certeza? Aquela coisa toda? Tem, tem. Ah, pô, aí a partir dali fica fora de situação. Então, o 09, vai lá pra sala de coordenação. Aí ele falou, só mais uma coisa, instrutor, eu perdi a chave lá do alojamento, mas aí ele já não é mais aluno, entendeu? Aí ele, não, tá tranquilo. Aí vai, entendeu? Ele não ia dizer antes. Não ia dizer antes, que apanhar não, porque nesse discurso não bate, mas ia ser tratado com carinho e amor, né, irmão? É controvérsia. É, 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 é.